Mulheres Elétricas, com Carol Gilberte. E na tela do YouTube, na página Bande Minas, não importa onde você esteja nos assistindo, no seu celular, no seu laptop, sei lá, tem ela, Carol Gilberte, ao vivo, deixa eu ver. Olha, já tá ali. Olá. Bom dia. Bom dia, vida. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, você? Tudo bem, Murilo? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Estou roquinha ainda um pouco. Que semana intensa, que mês intensa esse de março? Adoro o mês de março. Falando isso, Lu, não estava aí na semana passada, mas fica aqui, né? Já que o Dia Internacional da Mulher tem que ser propagado ao longo dos outros 364, eu já estou te desejando um feliz ano, tá bom? Feliz ano, muitas conquistas para as novas mulheres, né? Maravilha, sensacional, Carol. Ah, que gentileza. E vinda de uma mulher elétrica como você, torna-se ainda mais especial. Obrigada. Mas olha, gente, como a gente tem a nossa pauta, sempre estão as mulheres por aqui. Na terça-feira, eu trouxe a Tatiana Alves Torres, que ela se tornou, inclusive no dia 8, que foi a, vamos dizer assim, o evento solene dela, da posse dela para se tornar a nova superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais. E um dado curioso é que ela é a segunda mulher a assumir esse cargo no Estado. E já tinha o quê? Eu não vou fazer a conta, mas desde 1970, ou seja, mais de 45 anos, que é muito mais do que eu tenho de idade, que uma mulher não assumia esse cargo. Olha que interessante. Ao meio dessa nova era, esse novo mundo, essas novas demandas, essas novas pautas, sei que uma mulher aí vai assumir esse cargo e ela nos deu aí um pouquinho do que ela vai fazer. Porém, eu perguntei para ela uma pergunta um pouco, ela até se expressou, né, dizendo, poxa, Carol, essa pergunta é realmente desafiadora, porque muitas mulheres não param para refletir o quanto que essa trajetória, as suas experiências, as suas histórias realmente impactam, né, nessa representatividade, nessa referência e muitas vezes na influência de outras pessoas, outras gerações, outras meninas, adolescentes, mulheres que estão aí se procurando na vida, como ela fez isso há 20 anos, dizendo depois, até falou uma frase curiosa, falou assim, Carol, pelo menos eu me encontrei na Polícia Federal como uma delegada da Polícia Federal e agora está assumindo esse cargo. Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer do que ela acha que essa nova fase da vida dela, o que representa isso no impacto na vida de tantas mulheres? Vamos ouvi-la? Vamos. Eu continuo a Tatiana amiga, com as minhas amigas, a Tatiana filha, mãe, esposa, mulher, com esses vários papéis que a gente consegue desenvolver sem abrir mão da minha profissão e daquilo em que eu acredito e sabendo que eu posso mudar alguma coisa no meu entorno, fazer alguma mudança positiva à minha volta. Então, eu vinha cumprindo a minha missão, trabalhando com responsabilidade, que é o que eu acho que todos devemos fazer e eis que esse convite me surgiu para assumir essa função de comando. E eu, nos últimos tempos, venho defendendo muito a questão do equilíbrio de gêneros, o gender balance, que nos países mais desenvolvidos, as grandes organizações internacionais prezam muito por isso, a participação da mulher, de outras pessoas, de outros gêneros, em comissões, em apresentações, em seminários, em congressos. Então, ou seja, onde há espaço para a mulher, onde ela pode ser capaz, e onde há estudiosas, experts, profissionais no assunto, por que não chamá-las? Então, eu acho que o nosso papel é importante, a gente deve reconhecer isso e devemos abraçar. Porque se o convite nos chega, é porque somos capazes e podemos exercer esses papéis. A gente pode fazer coisas difíceis também, não é? Coisas desafiadoras e devemos abraçar isso. É importante que haja essa diversidade em qualquer instituição. Então, nesse sentido, entendo extremamente significativo, extremamente importante que estejamos acolhendo esses convites e acolhendo esses novos caminhos. Nossa, e bota desafiadoro nisso, hein? Pensa como a da PF aqui em Minas, tá doido. É, e ela ainda falou, é um desafio para mim. Inclusive, ela vai assumir agora um cargo mais de gestão, né? Do que a operação. Ela estava muito na parte da operação. Bom, fica aqui o meu super parabéns para a Tatiana. Coincidente, BH sendo BH, né, gente? Olha só, coincidentemente, ela é mãe da coleguinha do meu filho. E o meu filho fala, mãe, a Mel é a menina mais inteligente da sala. Eu falei, então você cola a Mel, a meu filho. Então, fico o meu parabéns aqui, especial para a Tatiana. A conheço pessoalmente, uma mulher incrível. E eu fico muito feliz como Carol, cidadã, né? Que uma mulher está assumindo esse cargo tão representativo e tão importante aqui para o Estado de Minas Gerais. E eu desejo a ela todo o sucesso do mundo e que ela trilhe brilhantemente, eu tenho certeza. E fico o convite também para que todos os ouvintes estejam com a gente aí no final de semana, sábado e domingo, para ouvir a entrevista na íntegra, que ela conta um pouquinho da história dela, de como que ela decidiu isso lá atrás, né? A trilhar esse caminho da Polícia Federal e se tornar aí uma... Nossa, a gente vai falar xerife desse bode. Delegada. Uma delegada. Uma agente, uma agente da Polícia Federal. Isso aí, gente. Vale a pena. A entrevista está muito interessante. Fica o meu beijo aqui para todos. Um excelente final de semana. E a gente se vê e se fala na semana que vem, tá bom? É isso. E fala com o seu filho. Claro, cola nela, mas assim, olha aberto também. Se fizer coisa errada, a mãe... É, não, e essa cola é uma cola tipo assim, de ficar perto. Nada de colar em prova. Já pode deixar isso claro para ele. Mas ele fala, gente, a mãe, a Mel, ela faz aquele cubo mágico em 10 segundos. Nossa senhora. E ela é a melhor jogadora de futebol. E a gente também atrai. Eu falei, meu filho, então quem sabe, né? Lá na frente, né? Não pode ter um pouco... Não sabe escolher ainda, mas eu fico pensando como mãe. E que bom. Eu adoraria ter a Tati como sogra. Coitou. Que bom que ela é um exemplo positivo, né? De boas ações, de educação, não é? De solidariedade também. Tá ali com a amizade com o coleguinha. É isso aí. Maravilha. É o que a gente precisa neste mundo, né? Precisamos mesmo. Era um baita exemplo. Parabéns pra ela, viu? Gente, um beijo. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Até. Valeu.